Bem-vindos com a Luna Cozinha, receitinha de hoje, gente, eu vou passar pra vocês uma massa saborosa de pão de queijo feito o quê? A base de batata, isso mesmo, gente, batata. Antes de eu passar essa receitinha, não se esqueça, gente, joinha pra forçar o seu canal, se inscrever pra quem não é inscrito, compartilhar, tá bom? E comentar, que o comentário de vocês é muito importante pra mim. Vamos lá a nossa receitinha de hoje. Então, olha o que eu fiz, vem comigo. Eu cortei em rodelas, cozinhei na água e sal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos espremer ela até formar um purê. Vocês podem espremer no garfo, no espremedor, como vocês acharem melhor, tá? Então vamos espremer todas elas. E amassadinhas assim, ó. Agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar os ovos, o queijo, lembrando a vocês que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? E vamos mexer bem. Depois de bem mexido, aos poucos, vamos adicionando o povilho, até dar o ponto, tá? Então a gente vai colocando aos poucos. agora é mão na massa. Vamos mexer bem. Experimenta pra ver se tá bom de sal, se não tiver a gente acerta no sal. Vamos colocar mais um pouquinho de sal. Eu cozinhei a batata na água e sal, porém, quando a gente coloca os demais ingredientes, é bom acertar. Eu já havia colocado 150 gramas de povilho, só que ele ainda tá pegando. Então a gente vai colocar mais umas 50 gramas, tá? E até dar o ponto. E vamos mexendo. Vou mostrar o ponto pra vocês. Olha, gente, o ponto da massa é esse, ó. Tá vendo? Um ponto que dê pra vocês enrolarem, ó. Agora a gente vai fazer o que? Vamos fazer bolinhas assim. Vamos untar a forma com azeite ou com óleo. Assim, ó, bem untadinho. E agora vamos fazer as bolinhas, ó. Vamos fazer as bolinhas do nosso bolinho, que a gente vai colocar pra assar, gente. Fica uma delícia. Gente, depois de todos os pães de queijos boleados, vamos levar ao forno, tá? Eu coloquei o forno em 200 graus. Então vamos levar ao forno até dourar, tá bom? Gente, ó, estão todos assadinhos. Agora, se vocês quiserem tirar da forminha, colocar em uma vasilha, em uma travessa, ó. Olha que lindinho. Finalizando, mostrando pra vocês, olha aqui, ó. Esse pãozinho de batata fica uma delícia. Olha que maciez. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver gostado, não se esqueça de dar aquele joinha pra fortalecer o canal. Não se esqueça de se inscrever quem não é inscrito. E olha, gente, o comentário de vocês é muito importante, tá bom? Beijos, compartilhe. E obrigado por ter ficado comigo até agora. E eu vou degustar esse pãozinho de batata com queijo. Pão de queijo com batata. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.